Música Então pessoal, hoje eu vim filmar e mostrar pra vocês a cerimônia do jaleco da minha mãe A gente teve que tirar algumas partes, esse vídeo já foi editado algumas vezes E a gente subiu com som, só que o Youtube proibiu em alguns lugares do mundo Então a gente decidiu tirar o som A Eloá entrou com a minha mãe, ela ficou como padrinho da cerimônia Então a Eloá entrou e entregou o jaleco A Eloá parecia que estava nervosa, mas estava muito espontânea Estava olhando para as fotos, tirou bastante foto Foi um momento assim gente, muito legal E creio que para muitas pessoas que estavam ali, um momento único Eu achei muito legal, muito interessante Quando eu fazia a faculdade, a cerimônia foi um pouquinho diferente Mas na mesma temática Aí está todos os que estão cursando o curso Minha mãe está lá no finalzinho, não sei se dá para vocês verem Passou a mão na cabeça agora Mas aí gente, todos aí que estão cursando o curso Tem gente de toda a idade aí gente, de todo jeito Eu achei bem interessante né, porque o povo acha que é só gente novo que tem que estudar Mas tinha muita pessoa assim consideravelmente mais velha sabe Cursando e eu achei muito legal Eu achei muito legal gente, é muito legal de se ver Então aí, nessa hora estava passando um som E foi o momento Esse aí foi o momento aí que o fotógrafo estava tirando foto da turma toda Depois tinha um cantinho lá reservado Onde quem quisesse tirar foto sozinho ou com os familiares poderia também Esse aí gente é um salão de uma igreja aqui da minha cidade Então assim, tinha muita, muita gente Imaginei que cada pessoa levou três, quatro pessoas Então, muita gente nesse espaço Só foi uma cerimônia muito rápida Todos os presentes, peço que todos os alunos fiquem de pé e estendam o braço direito Juro dedicado em vida profissional A serviço da humanidade Respeitando a dignidade Os direitos da consumo humano Esquecendo a enfermagem Com consciência e fidelidade Guardar os segredos Que me foram confiados Respeitar o ser humano Desde a concepção Até depois da morte Não praticar atos Que coloquem no risco A integridade física Ou psíquica do ser humano Atuar em uma equipe de saúde Para alcançar Para o alcance da melhoria O nível de vida da população Manter elevados Os ideais de minha profissão Obedecer os preceitos da ética Da legalidade da coragem Honrando seu prestígio E suas tradições Oi, oi, oi Se vocês assistiram até aqui Eu quero pedir que fiquem até o final Deixem o comentário de vocês Deixem o joinha também Porque é importante para o canal E compartilhem, tá bom? Vanilda, parece que você está triste Cansada Até eu olho para minha cara e vejo assim Gente, na verdade Eu estou bastante cansada Tá? Cansada Porque assim Eu Ontem Eu deitei ontem para dormir Dormi a noite toda Acordei hoje Mas acordei cansada Isso é Quando assim Quem tem depressão Geralmente Reflete muito no corpo Esse cansaço físico Fora do limite Mas talvez também não seja isso Por quê? Porque eu Saio do serviço Saio do trabalho E às vezes aparece algum diário Para fazer e eu faço Então acontece de eu Trabalhar normalmente Todos os dias E Cinco da tarde Quando eu saio Eu vou fazer uma diária Que eu estou fazendo o possível Para poder parar Gente Porque isso Está muito cansativo Sabe? Você sente o peso no corpo E tudo Mas não tem jeito Não tem jeito Por enquanto Tem que esforçar Tá? Mas eu tenho uma senhora Que me chamou para limpar a casa dela É só uma vez na semana Ela paga só 50 reais Porém Em uma hora e meia O máximo duas horas Eu dei para a casa dela Porque é só três de cômodo Eu acho que é mais lucro Eu fazer o serviço Uma vez na semana Deixar esse diário para lá Investir nas minhas vendas Entendeu? Às vezes as coisas Começam a rocha aqui Aperta ali E você acaba Tendo que fazer Né? Você sabe que eu estou na luta aí De formar o meu filho Esse ano Né? Não é fácil Aqui está A auxiliar de serviços gerais A serviços gerais Ou doméstica Como vocês quiserem dizer Que vai formar o seu filho Esse ano Vai formar o seu filho Doutor É Pedro informa aí Esse ano Odonto Né? E O ano que vem Já pode trabalhar Graças a Deus Não é fácil Tá gente? Não é fácil Tem que ter força Foco e fé Mas como Deus Diz para Josué Seja forte E corajoso Esse ano No final do ano A gente vence Essa batalha Né? A gente já Estamos aí Com quase Quatro anos De luta Esse ano A gente vence Se Deus quiser Tá? Então cansa Mas não tem como Né? Tem curso Tem o meu curso Que eu tenho que estudar Tem o meu curso Que eu tenho que ir nas aulas Que é duas vezes Ele é semipresencial É duas vezes Por semana Presencial Uma vez offline E duas vezes online Tá? Mas tem conteúdo Todos os dias Né? Quando é offline E quando é online Também Por exemplo O dia que é online Eu não posso sair Tem que estar na aula Se eu sair A plataforma Eu me denuncia Que eu não saí Então Vou ficar com falta Não Então É assim De todo jeito É difícil Não é fácil Você tem que ter muita força Muito foco Né? Então acho que o cansaço É do esforço mesmo Do esforço físico mesmo Né? A gente trabalha Oito horas O normal é descansar Agora Se você trabalha oito horas E aí Quando você vai descansar Você vai pra outra coisa Cansa mesmo Mas tudo na vida A gente tem que ter foco Tudo na vida A gente tem que ter disposição Se não for Com o esforço A gente não chega Em lugar nenhum Tá? Às vezes Quando você forma Né? Que vai estar trabalhando E tudo Que vai Que você cobra aí 250 reais Pra arrancar um dente De uma pessoa Dependendo do dente Até 300 220 200 reais Os dentistas Mais simples 180 180 no dente Da frente Ou lateral Aqui Se for lá atrás É mais Cara um pouco As pessoas falam Eu fui arrancar um dente É um horror Gente Clínica à tarde Isso porque já fez o estágio Tá gente? Isso que não é estágio É clínica Tá? Clínica à tarde Clínica à noite Tem clínica de terça À sexta-feira Sábado e domingo Está elaborando O TCC Que tem que ser entregue Em julho Pra eles olhar E ver se não tiver Correto Vão devolver em agosto Pra refazer até novembro Então assim É muita coisa Sabe? Se a gente é carente Financeiramente Você tem que abrir mão De comprar uma roupa Você tem que abrir mão De comprar perfume Você tem que abrir mão De tomar um açaí Você tem que abrir mão De um monte de coisa Tanto quem está pagando Como quem está estudando Porque eu falo isso pra vocês Porque tem muito Pedro ele é obrigado Obrigado a abrir mão De muitas coisas E olha que ele gosta De coisas boas Ele gosta de coisas boas Ele sabe reconhecer Uma coisa boa de longe Mas No momento Entendeu? Tem que abrir mão De muitas coisas Então não é fácil A gente tem que ter Força Mas Terminando esse curso De Pedro Se eu morrer Vocês podem dizer Venceu o bom combate Porque assim É luta Mas nós Estamos vencendo Um dia de cada vez Sabe? Tem dias Que a gente tem que pagar Boletos Como é que eu vou dizer Como é que eu vou dizer pra vocês Nos cinco minutos Bato bem mais se encontra Menos estudo também Mas não é fácil Gente Não é fácil Você estudar Depois dos quarenta anos Porque de qualquer forma A concentração está menos Tudo está menos Tudo está menos Você pode estudar Poder pode Se quarenta Se cinquenta Se sessenta Se setenta Até A idade que tiver Você pode estudar Entendeu? Só que fácil Não é Tem que ter opinião Senão a gente não chega lá Mas é isso Hoje e agora Que eu tô gravando esse vídeo Pra vocês Terminando de gravar esse vídeo Eu vou editar E vou deitar na minha cama E vou dormir A tarde inteira Pra recuperar As energias Tá? Muito obrigada por assistir Tchau pra vocês E até O próximo vídeo Tchau